Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera E no vídeo de hoje rapaziada, estamos aqui para falar sobre a próxima atualização do jogo Beleza rapaziada? Então se você gostar do vídeo já deixa o like, comente, compartilhe E é muito importante comentar né rapaziada? Até porque agora, nos finais dos vídeos, eu estou mandando salve aí para muitos inscritos aí que comentem no canal né galera? E então se você não ganhar salve rapaziada, é só comentar no próximo vídeo, no próximo, que uma hora você vai ganhar salve, beleza? Então vamos lá para o assunto do vídeo rapaziada Bom rapaziada, muita gente está perguntando por que que está demorando muito a atualizar o Dream League Soccer galera A última atualização foi em maio né, acho que dois ou três meses atrás mais ou menos E muito bem rapaziada, vou explicar por que que está demorando muito para atualizar o jogo A próxima atualização rapaziada, muito provavelmente, muito provavelmente mesmo Vai ser para colocar os jogadores que foram para a Europa e remover os jogadores que saíram da Europa rapaziada Então vão adicionar novos jogadores ao jogo e vão remover outros jogadores Um exemplo, vai adicionar aí o Gerson do Flamengo né, o Gerson foi para o Olympique de Marseille Outro exemplo, vai remover aí o Douglas Costa, Douglas Costa foi para o Grêmio, vai remover ali do jogo Vai remover também o Talvin, Talvin foi lá para o México né, também vai remover ali do jogo Lembrando que quem tem esses jogadores, não vai sair do seu time, só vai sair da janela de transferências Então quem tem vai continuar com eles e quem não tem não vai conseguir contratar novamente A não ser que eles voltem para o jogo outra vez né rapaziada Bom, então é por isso que está demorando demais atualizar o jogo galera Geralmente atualiza de 3 em 3 meses, vem uma atualização boa E provavelmente essa atualização vai ser uma atualização boa Quando atualiza de mês em mês é porque é correção de bugs Quando atualiza um mês e no outro atualiza de novo é correção de bugs, não tenha dúvidas Mas quando demora atualizar vem novidades boas no jogo rapaziada Um exemplo que eu dou foi na atualização que veio aí o modo amistoso né Demorou 4 meses para atualizar, mas quando atualizou vem uma coisa boa Então galera, a atualização mais ou menos né, vai ser no mês que vem galera Então não vai demorar muito para atualizar o jogo Provavelmente vai ser no mês que vem Porque a janela de transferências né, europeias fecha no mês que vem rapaziada Então eles não atualizaram por agora porque a janela de transferências ainda está aberta né A janela de transferências brasileiras vai abrir daqui a 7 dias né Então é por isso que eles ainda não atualizaram o jogo Tem que esperar a janela de transferências fechar né rapaziada Ou pelo menos no finalzinho ali da janela de transferências que eles vão trazer aí a atualização nova né galera E sobre os overalls rapaziada Não sei se na próxima atualização terá jogadores que vão ganhar overall E terá jogadores que vão perder Pode ser que tenha até porque vai começar uma nova temporada na Europa né E o Dream League Soccer é baseado na Europa e não na América do Sul Até porque a empresa é lá da Inglaterra né Então o Dream League Soccer é focado na Europa Então provavelmente pode ser sim que alguns jogadores ganhem over E outros percam overs né Bom vou dar um exemplo rapaziada O Donnarumma fez uma ótima Eurocopa né rapaziada Foi escolhido aí como o melhor jogador da Eurocopa né Se eu não me engano Não sei se foi o melhor goleiro ou o melhor jogador Acho que foi o melhor jogador da Eurocopa né Então E ele é jovem também né Ele é jovem Foi escolhido aí Foi o destaque da Eurocopa Então com certeza Donnarumma vai ganhar over aí no jogo Pode subir para o 81 ou para o 82 de overall Até porque também foi para o PSG né Aumentou ali o nível Como eu vou chamar O patamar de time né O Milan Apesar de ser um time grande Mas não disputa Champions League Não disputa título de Champions Tá um bom tempo aí sem ganhar títulos né Então Subiu o patamar de time Muitos jogadores ganham over Só de subir o patamar de time né E Outros ganham over Só por Pelo seu desempenho né Rapaziada Um exemplo de um jogador que ganhou over Por subir um patamar de time Vou dar um exemplo galera O O próprio Haaland né Rapaziada Que ele tinha 70 de overall né No RB E Quando foi lá para Para Bundesliga né Para o Borussia Subiu para 77 de overall né Esse é um exemplo aí de jogador Que subiu de overall apenas por trocar de time né Ele já estava jogando bem no time dele Mas aí trocou de time Aumentou o overall dele Rapaziada E a próxima novidade que pode ter aí né É a atualização dos clubes né Até porque como eu disse Vai ter transferências Jogadores vai sair Jogadores vão entrar E também vão atualizar aí Os clubes né Da Europa Seja Da Espanha Da Alemanha Da Alemanha não A Bundesliga ainda não está no jogo Da Espanha Da Inglaterra Da Itália De Portugal Da França Da Holanda né E eu separei Alguns nomes Importantes aí Que foram Que foram transferências né Dessa janela Rapaziada Vou estar deixando aí na tela Por enquanto né Essas já As transferências mais importantes Por enquanto Por enquanto Pode ser que Daqui a dois dias Tenha uma transferência Mais importante Do que essas né Mas por enquanto As mais importantes São essas aqui Que eu vou estar deixando aí Na tela para vocês Vamos começar com as transferências Mais importantes aí Que teve na Espanha né Depal Foi para o Atlético de Madrid aí 35 milhões de euros Os valores vocês vão estar vendo aí Do lado né Rapaziada Junior Firpo Foi para o Leeds Saiu do Barcelona né Juan Foite Foi para o Vila Real Bolaidia Foi para o Vila Real também Emerson Foi para o Barcelona Todibo Foi para o Nisse Ante Budimi Foi para o Osasuna Samu Costa Foi para o Para o Elthi né Acho que aquele equipe Ali é o Elthi Se eu não me engano Alena foi para o Getafe Mano Morlanes Foi para o Vila Real Franco Serve Foi para o Celta de Vigo E para finalizar Ivan Marconi Do Boca Juniors né Foi para o Elthi Não Aquela outra equipe Eu não sei Quem é aquela outra equipe não Do Samu Costa ali não O Elthi é esse aqui Do Ivan Marconi Mas aquela outra equipe Eu não sei quem é não Se vocês sabem rapaziada Deixe aí nos comentários Eu não sei quem é aquela equipe Bom rapaziada E na Inglaterra Tem ali o Jadon Sancho Foi para o 85 milhões de euros Para o United hein Grana pra caramba Tem o Konate que foi para o Liverpool O Buendia para o Aston Villa O Patson para o Leicester O Tomori para o Milan O Guerre para o Crystal Palace O Enoch ali para o Brighton O Sol Maré para o Leicester City O Lokonga para o Arsenal O Ager para o Brentfort O Junior Firpo E o Juanfort ali Um para o Leeds Que eu já tinha comentado né E o outro para o Vila Real Bom rapaziada Em Portugal Tem ali o Pedrinho né Pedrinho E vai sair do Benfica Vai para o Shakhtar E provavelmente vai sair do jogo Acho que o Shakhtar não está no jogo né O jogo não tem o campeonato Ucraniano licenciado Então quem quiser o Pedrinho Já contrata logo Tem o Danilo Pereira né Foi PSG PP PP vai vir para o jogo agora Rapaziada Quem quiser contratar o PP Só esperar aí a próxima atualização Nuno Tavares foi para o Arsenal Meite foi para o Benfica Esgaio foi para o Sporting Samu Costa né Foi para o Almeria Vi o nome do time agora rapaziada É o Almeria O Al-Asien foi para o Boa Vista O Franco serve para o Celta de Vigo Bruno Costa E o Cardoso para o Porto E o Caio Lucas Foi transferido aí Para um time que eu não conheço rapaziada Esse aí eu não conheço Não consegui achar Quem sabe Quem aí é de Portugal E conhece o nome do time rapaziada Deixa aí nos comentários Beleza Bom rapaziada Então esse aí é um exemplo aí De transferências Que foram realizadas Cada um vai para o time Que foi contratado né Um exemplo Nuno Tavares Vai sair do Benfica E vai para o Arsenal no jogo Beleza galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo das informações Deixa o like aí se gostou Valeu Fui E até o próximo vídeo Rapaziada